Nas lojas Coyote você encontra óculos de sol com estilo retrô e clássico, armação para grau, todas as marcas e lentes com os melhores preços, Vareloops, Transitions, Crisal e outros. Mais de 3 mil modelos. Consertamos também seus óculos. Coyote, Friburgo Shopping, Cadima Shopping, Olaria e a loja da fábrica em Duas Pedras. Telefone 22 2523 9364. Coyote. A Pet Pharma é a primeira farmácia veterinária da cidade. Aqui você encontra medicamentos, rações e acessórios para o seu melhor amigo. Vê-nos fazer uma visita. Fica aqui na Rua dos Caxias, a Rua do Extra Antigo ABC. Oitão tem o nosso disco entrega. 2542 41 40. Aqui na loja Angel você encontra as mais variadas capas para seu telefone. Temos também películas de vidro e películas normais. Temos também presentes e acessórios. Estamos aqui na Rua Portugal e em Bom Jardim estamos na Rua Nilo Peçanha. Música Loja Skis. Galeria Suíça, loja 3. Telefone 2580 1388. Centro de Nova Friburgo. Tem também Cadima Shopping, Teresópolis e Rio das Ostras. Loja Skis. Música Não deixe seu animalzinho de estimação em qualquer lugar. Traga-o para o Bicho Gente. Profissionais qualificados, centro cirúrgico, ampla sala de espera, medicamentos, pet shop, banho e tosa. Música Rua José Tessarolo dos Santos, 69 Paissandu. 2522 7373. Bicho Gente. Tudo para a saúde e o bem estar de seu animal. Música Você não pode perder essa super promoção de lenços umedecidos nas drogarias Viva Mais. Música E para você cuidar da beleza e saúde dos seus pés, aqui na Drogaria Viva Mais, você encontra a Amopé. Acesse o nosso Facebook e confira nossas promoções. Todas essas promoções e mais o que você precisar, você encontra aqui na Drogaria Viva Mais e entregamos em sua casa. Música Música Bicho Meu Pet Shop. Aqui temos tudo para o seu bichinho de estimação. Cães, gatos, pássaros, peixes e roedores. Sua compra pode ser feita por telefone. E o melhor, na compra acima de 30 reais, a entrega é grátis. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão, na maquininha Cielo, sem fio, que será levada junto com a sua encomenda, até a sua casa. Bicho Meu Pet Shop. Mais perto de você. Rua Monte Líbano, 42 Centro. Diz que entrega. 2522 6049. Música Música Estamos começando o programa Clare Revista. Mais uma semana, é claro. E olha, gente, essa semana a gente está cheio de novidades. Tem um desfile que eu vou passar para vocês, uma matéria muito legal que a gente fez no nosso curso de modelo. Tem momento animalzinho com a Pet Pharma. Sérgio, cheio de novidades para você. E tem também uma entrevista deliciosa com o meu amigo Alexandre, do Circo Montreal, que está visitando aí a nossa cidade, Nova Friburgo. E você, é claro, vai prestigiar como eu, não é? Bom, você me segue pelas redes sociais? Instagram, Facebook, Fanpage, Ricardo Clare. Buscou lá? É claro, você acha. E já pode me seguir e acompanhar de tudo que a gente publica, não é? Porque a gente publica sobre desfile, sobre moda, sobre fofoquinha. Essa semana eu publiquei uma coisa que deu ibope, viu, John Lennon? Pois é. Vamos chamar nosso momento animalzinho, o Sérgio, lá da Pet Pharma, que ele já vai dar a dica super legal. Olha, você que tem bichinho de estimação, você que tem animaizinhos aí em casa, fique de olho agora, porque o Sérgio tem uma dica muito legal para você. Confere agora. Olá, pessoal. A dica de hoje, eu vou falar de alguns alimentos que não se deve dar para os cachorros. O que não se deve dar é chocolate, chá, porque ele contém a substância cafeína, que isso é super tóxico para o cachorro. Tem gente que dá, chama de comida. Se você for dar algum alimento assim, um arroz, alguma coisa, evita não dar de maneira nenhuma, cebola, alho, porque causa irritação intestinal no animal. Bebida alcoólica também, nem pensar. Se por um acaso, se o animal beber, corre para o veterinário. Então, é muito cuidado com algumas frutas. Por exemplo, o abacate. O abacate tem uma substância que se chama persim. Essa substância está presente na casca, na fruta e no caroço. Essa substância também é tóxica para o animal. Não só para o cachorro, como principalmente para aves. A clopsita, por exemplo, aqui, o nosso amiguinho, que está aqui hoje comigo, é fatal dar o abacate para esse animal. Outras frutas, como uva, passas, dá insuficiência renal no cachorro. Então, caqui, pêssego, muito cuidado com as sementes. Caqui, pêssego, ameixa, maçã. Você pode até dar, mas sem a semente. E tem uma fruta que também é muito difícil, mas você possa, talvez, querer dar para o seu animal, que é a macadâmia. A macadâmia tem um efeito tóxico durante 24 horas no animal. Então, esse tempo você tem que correr para o veterinário. Outro alimento que não se deve dar em cães são massas, porque pode provocar gases nele, problemas intestinais e até um estendimento dos intestinos e do estômago. Então, muito cuidado com massas. Eu vou falar o último item aqui. Eu vou pular o item e vou deixar isso aí por último, que eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Alimentos como espiga de milho também não se deve dar, porque pode obstruir o intestino. Açúcar, em pote nenhuma, nenhum alimento contando açúcar. Até por causa do chocolate também, né? Que pode provocar diabetes no cachorro e a obesidade, tá? Leite, muito cuidado com leite, porque o animal não produz a lactase, uma quantidade muito grande de lactase, que isso quebra a lactose do leite. Então, o leite pode causar diarreia nos animais. Ovos, carnes e peixe cru, muito cuidado por causa da salmonela, da escrita coli, que se aloja no intestino do animal, provocando vários problemas intestinais nele. E o último item que não se deve dar, que na verdade todo mundo gosta de dar, é o osso. Muito cuidado quando dá osso para o cachorro. Você pode até dar, mas fica sempre de olho se ele não vai começar a partir o osso, porque esse pedaço de osso que ele partir pode agarrar na garganta, pode agarrar no intestino dele. Então, muito cuidado, pessoal. Cuidar da alimentação do seu animal, do seu cão, do seu gato, é fundamental para ele que tenha uma vida plena, uma vida saudável. Por isso, existem as rações, prêmio, super prêmio. Aqui na Pet Pharma você encontra várias marcas. E está voltando ao mercado uma marca muito conhecida, que é a Eucanuba. Eucanuba é uma ração super prêmio, que agora está sendo fabricada no Brasil pela Royal Canan. Então, pessoal, se você quiser encontrar a Eucanuba, você vem aqui na Pet Pharma, a gente tem um preço super especial para você, tá? Não deixe de alimentar seu animal com ração de qualidade. Você pode até revezar com algumas frutas, exceto as que eu falei anteriormente. Você pode dar uma comida, alguma coisa, mas tudo bem controlado, bem balanceado. A Pet Pharma fica na Rua Dut Caxias, número 25, loja 3. O nosso telefone é o 2542-4140. Lembrando, pessoal, que a Pet Pharma é a primeira farmácia 100% veterinária. Aqui você encontra vários medicamentos para todos os tipos de animais, tá? Inclusive para aves, peixes, cães, gatos e até grandes animais. Até a próxima dica, pessoal. Sérgio, você é top, hein? Muito boa essa dica. Eu adorei e o pessoal de casa também. Eu sempre adoto essas dicas bacanas que o Sérgio da Pet Pharma passa para a gente. Porque a gente que tem cachorro, tem gato, nem sempre sabe como lidar com isso. As pessoas dizem que tem um bichinho em casa e não sabe o que medicar, o que dá para o seu bichinho. Então, o Sérgio da Pet Pharma, tirando dúvidas, é só buscar lá na Pet Pharma. No nosso momento animalzinho também, eu quero mostrar umas fotos lindas. Fernanda, mostra aí para o pessoal de casa. Olha que linda. Foi a telespectadora André Emery, que é uma fofa. Olha o que ela mandou para a gente. O Sam, que é esse cole maravilhoso. Gente, ele vai estar na próxima edição da revista Cães e Companhia. Tem o Sammy também, que é esse golden. E a família toda, olha, ela mandou o Oliver Neto, que é um dos filhos aí do Sam. Não, o filho do Sam é a Greta e a Moa. É uma cachorrada que a Andréia tem, não é? E aí, na semana passada, ela estava assistindo o programa, ela na hora mandou o WhatsApp para mim. Falou, Cléria, eu quero mostrar meus cachorros no seu programa. Está aí, Andréia, um beijo para você. E você de casa, que tem um cachorrinho, tem um gatinho, quer mostrar para o nosso programa? Quer passar aqui você com ele, ou ele correndo no jardim? Um videozinho também? Olha o nosso WhatsApp aí. Manda para a gente. 9, 9, 8, 3, 1, 11, 2, 4. Andréia, você é top. São lindos os cachorros dela, né? Tudo coisa de raça maravilhoso. E vai sair aí na revista Cães e Companhia. Tem o Pietro também, o Sam é o top dos tops, né? Revista Cães e Companhia é muito legal. A minha Gaia já saiu em várias edições também, já foi capa da revista. A gente adora esse mundinho pet, né? Agora vamos ao mundinho dos famosos. É? Nota 10 para essa novela das 18 horas. E a Globo entendeu que estava só com horário de novelas com muita maldade, muita droga, muita marginalidade. E agora trouxe essa novela das 18 horas, Eta Mundo Bom, que está uma delícia. Está uma delícia. Esse menino, gente, o Sérgio Gizé, ele está fazendo um candinho e ele... Nossa, mamãe, dá gargalhadas assistindo. Eu só escuto. A sua também, né? Não é gostoso, gente? É bom quando a gente leva uma coisa gostosa, assim, para a casa da gente. Como o nosso programa clara em revista, uma coisa suave, leve para você. O horário das 18 horas está muito bacana. Olha, a Filomena, o Pancrácio, Pancrácio, que é o Marco Nani, está arrasando na novela. Parabéns a Camila Queiroz, que está dando um show aí como a Mafalda, com esse sotaquezinho meio roceiro. Está muito legal. O Romeu e toda a novela. Gente, a novela está uma delícia de assistir. E vem aí o Velho Chico, que é a novela das 9, na mesma linha do horário das 6. Quer dizer, que bom que a Globo está entendendo isso, né? As músicas são lindas, o cenário maravilhoso, dá vontade de você viver nesses lugares que aparecem no horário nobre. Agora, olha, sempre junto, vocês sabiam que é a quarta novela de Viviane Pazmanter e Humberto Martins, na Globo. Eles fizeram totalmente, quer dizer, estão em Totalmente Demais, fizeram Uga Uga, Mulheres de Areia e Em Família, 2014. A novela Em Família, eu cheguei a participar da época colocando alguns modelos nossos. Mulheres de Areia já tem muito mais tempo, foi em 93, né? Mas Em Família, em 2014, eu cheguei a colocar vários alunos nossos do curso de modelo lá na novela. Eu vou chamar nossa matéria da semana, que está uma delícia. Pois é, você que sonha com a carreira de modelo, você que tem vontade de fazer um curso de modelo, quer iniciar, não sabe como, né? E a gente trabalha a partir de 5 anos. Então, seu filho, sua filha, já com 5 anos, já está se profissionalizando numa carreira bacana e pode lá na frente ganhar dinheiro com isso, né? A gente tem hoje vários modelos nossos que sustentam a família através da carreira de modelo. Confere agora essa matéria bacana que a Fernanda editou para a gente, sobre carreira de modelo, com desfile, com entrevistas. O povo da agência do Rio que estiveram aqui também para selecionar nossos modelos. Está muito gostosa. Confere agora. Confere agora. Tchau, tchau Tchau, tchau E o Ricardo, essa carreira dele já tem 28 anos e nesses 28 anos ele já passou por 32 cidades Hoje vocês vão conferir um pouquinho sobre o curso de passarela, maquiagem, de desfile e alguns depoimentos dos alunos Tchau 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 E meu amor é só que eu ia, 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 I, I, I shake it all, I shake it all Hey, hey, hey Just think while you've been getting down and out About the liars and the dirty, dirty cheats of the world You could've been getting down to this sick beat My ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my God, I'm just gonna shake And to the fella over there with the hella good hair Won't you come on over, baby, we can shake, shake, shake Yeah Cause the play is gonna break, 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 break And my heat is gonna hate, 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 hate I'm just gonna shake, 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 shake I shake it all, I shake it all Heartbreak is gonna break, 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 break And my makers wanna break, 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 break Just wanna shake, 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 shake I shake it all, I shake it all Oi, meu nome é Louise, trabalho na agência Sintra É a agência de modelos e atores com foco em criança Minha função lá é Booker A gente seleciona modelos e atores para fotos, vídeos, novelas, publicidade, longa Lá temos o JP Rufino, que está na novela das seis Nick Meneghel, que fez Dez Mandamentos E a gente cuida de todas as... a parte de encarte e fotos de lojas americanas Oi, meu nome é Daniela Altberg Eu estou com uma agência de Altberg Produções, de atores, modelos A gente tem trabalhos com muita publicidade, como Skin, Itaipava, Fiat, enfim, entre outros E vim também representando a agência Ford para avaliar os alunos do Ricardo Kler Que é sempre um prazer estar aqui com vocês, obrigada Olá, galera de Friburgo Meu nome é Moisés Carran, sou diretor da School Models de Niterói Scouter da Agência Lequipe de São Paulo Agência Roque de São Paulo E Agência 40 Graus e Afronte do Rio de Janeiro Bom, estou aqui para prestigiar o meu amigo Ricardo Kler Neste grande evento, neste grande desfile E espero cooperar e ajudar você de alguma forma Descobrindo um novo talento dessa cidade maravilhosa Um beijo no coração e sucesso Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Passos, sou modelo internacional E hoje sou diretora da Rio Model Management, que fica em Hong Kong, na China E hoje eu estou aqui em Friburgo para prestigiar o curso de Ricardo Kler E descobrir novos talentos Espero que você seja a próxima Música 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 Vamos lá 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 Oi, meu nome é Cristiale, tenho 15 anos, estou fazendo o curso do Ricardo pela segunda vez, já participei em algumas coisas na Globo, que vai ter o seriado agora com o Lázaro Ramos e com o Thaís Araújo. Já participei do elenco Dois Irmão, que vai sair na Globo logo e estou fazendo o curso e amo fazer o curso. Oi, eu sou Valentina Fontes, eu participei de dois desfiles do curso do Ricardo Clé, é o primeiro ano que eu estou fazendo aqui e pretendo participar de outras coisas. Oi, meu nome é Suelen, eu tenho 16 anos, eu tenho 16 anos, já saí de uma foto na revista Exito Rio, já participei de dois desfiles do Ricardo Clé. Olá, meu nome é Tabata Kelly, meu nome é Tabata Kelly, eu tenho 20 anos, estou fazendo o curso aqui com o Ricardo Clé em Nova Friburgo, já participei de um desfile na Chopperia Mais Um e estou tentando aí a vida de modelo fazendo diversos testes. Oi, meu nome é Rafael, estou fazendo o curso do Ricardo Clé e saí na revista. Meu nome é Heitor e eu vou desfilar no Ricardo Clé. Oi, meu nome é Esté Ferraz, eu estou fazendo o curso com o Ricardo Clé, eu gosto muito de fazer o curso com o Ricardo Clé, eu amo desfilar. Olá, meu nome é Laila, eu adoro desfilar e eu faço curso no Ricardo Clé e eu saí esse mês na revista Exito. Oi, meu nome é Maria Eduarda, eu saí no blog da moda e eu adoro desfilar. Oi, meu nome é Rana, eu adoro fazer curso de passarela no Ricardo Clé e esse mês eu saí na revista Exito Rio. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Pois é, você que quer ser modelo, viu que matéria gostosa, profissional demais? Então, você que sonha com a carreira de modelo, a gente está começando agora nesse sábado o nosso curso de modelo no Hotel Domingues Plaza às 15h. Então, é só ir direto lá ou mandar um WhatsApp para mim, está aí aparecendo no vídeo, 998-311-124. Mas vai direto no hotel a partir desse sábado, todos os sábados até dezembro, com aulas de passarela, fotogenia, maquiagem, vídeo, além de desfiles que a gente vai fazer durante o ano. Você pode ter oportunidade, se tiver um bom desenvolvimento, de sair numa revista de moda, você pode fazer um comercial de TV e você pode também ser escolhido para uma agência de modelos do Rio. Então, vá correndo somente aos sábados no Hotel Domingues Plaza no horário de 15h. Aí vai, faz sua inscrição e já começa a se preparar para a carreira de modelo. Tá bom? Ricardo Clermodelos é o nosso curso, é claro, indicado aí para você. E ó, a gente colou aqui na cidade alguns cartazes como esse aqui. Ó que fashion. Pois é, a gente colou aí pela cidade e se você fazer uma selfie, olha aí a menininha que fez, já está participando da promoção. Você fazer uma selfie com o cartaz, do jeito que está aí na foto, você vai ter 50 reais de desconto na primeira mensalidade. Bom? Então já corre e procure. São 210 cartazes espalhados aí pela cidade. Você faz uma selfie, manda para a nossa rede social, para o Instagram, para o Facebook, aí você já ganha 50 reais de desconto na primeira mensalidade. Dada a dica? Pois é. Gente, agora eu vou falar com o meu amigo querido que eu amo... Gente, o sobrenome é tudo de bom. Alexandre Herbert. Pois é, quando já anuncia, tem cara de show, né? Meu amigo querido aqui, dá um abraço. Ai, é tão bom estar com você. E mais uma vez, eu só vejo ele, assim, uma vez por ano, né? Mas quando vê também é intenso, né, Alexandre? A gente se conhece há muitos anos, né? Muitos anos. Desde 87. Desde 87. Você lembra? Graças a Deus. E é um amigo querido, assim, aquele amigo verdadeiro, porque é tão bom a gente ter, mesmo ele fora... Tem noção de quantas cidades já rodou aí pelo Brasil ou não? Bom, eu nasci no circo, né? É. Conta um pouquinho da história do circo. Seu pai, né, Cercém, sua mãe... Meu pai vem de uma família de muitas gerações de circo, né? Da parte do meu pai, muitas gerações. Eu acho que mais de 200, 300, 400, 400... Minha avó, que faleceu com 97 anos, falava que os bisavós já eram de circo. Nossa! Da parte da minha mãe, não. Já são pessoas da cidade, né? Meu pai, quando eu tinha 18 anos, passou na cidade de Timbó, em Santa Catarina, com o circo que ele trabalhava, né? Ele não era proprietário ainda, trabalhava de empregado no circo. Ele se apresentando no trapézio e minha mãe foi com os pais visitar o circo. Meu pai se apaixonou, ela tinha 13 anos, mas de família alemã, família tradicional, só falava em alemão. E meus avós não deixaram ela ter contato com meu pai. Ela foi escondida, com a sua namorada, meu pai escondido e fugiu com o circo há 13 anos. É bom, né? 13 anos, fugiu com o circo. E aí... Hoje, quem que toma conta do circo? Aí, hoje, nós temos proprietário do nosso próprio circo, que ele foi fundado em... Circo Montreal, gente. Bota aí no Google o que vocês acham. Vocês estão vendo umas fotos aí também que o Fernando editou pra vocês, né, do circo. É, esse circo, ele nasceu, ele foi criado em 1976 e a gente, quando comprou ele, não sabia o nome. Nessa época, era na época das Olimpíadas de Montreal, no Canadá. Então, como no Canadá e em Montreal eles falam em alemão, e minha mãe era alemã, falava, vamos botar circo Montreal. Ah, bacana. E aí ficou circo Montreal. Quantas vezes você já esteve aqui em Friburgo, um circo? Eu já estive em Friburgo... Umas três ou quatro vezes, não mais. Olha, a primeira vez que eu estive em Nova Friburgo faz muitos anos. Na Via Expressa? Não. Eu estive... Suspiro, na Praça do Suspiro, não foi? Antes de te conhecer, eu já tinha estido aqui em 1980, eu era muito criança, né? Mas, o que eu me lembro totalmente foi aquela vez, nós montamos na Praça do Suspiro. Na Praça do Suspiro, já teve na Via Expressa. Depois, na Via Expressa, que foi em Olarito. Isso foi em 1987. Aham. Depois, voltamos aqui em 2013. Você lembra que foi aquela matéria? Lembro. Lembro. Fizemos uma matéria lá no circo. E depois, voltando, a gente teve em 1989 também. Ah. Que eu já era seu amigo, a gente passou o carnaval junto. Claro, claro. Então, acho que essa é a quarta vez. Quarta vez. E eu quero, você que me assiste, gente, poder ir lá, ver esse show maravilhoso, que não só o Alexandre, o irmão Cássio, a cunhada, a Natália. Isso. É uma família deliciosa. Você vai encontrar o pai. A gente está vendo umas fotos aí do circo. O que você tem de atração no circo hoje? A gente está vendo com atrações em médias, que não... diferentes outras vezes. Malabaristas, mágicos, palhaços. E também, agora, uma novidade para as crianças. Que está com o maior sucesso, fez o maior sucesso em tudo que é lugar, é o musical Frozen. Ah, que legal. Entendeu? E é na segunda parte do show, é muito bonito para a criança. É um jataco familiar, de família para a família. Não tem pornografia, não tem... é um circo para a família. E você também já teve, pode novamente acontecer, o show do Dedé Santana. Ah, é. A gente vai trazer o Dedé Santana com a turma do Didi. Já teve também Patatipatatá, que talvez venha também, né? Vai depender de um público bacana que o circo vai receber. Lá em Conselheiro Paulino, você que me assiste aí, esse bairro novo, como é que é o nome? Terra Nova, Rio Grandina, São Jorge, Três Irmãos, essa área toda. E daqui do centro, Cônica, Cacatinha, enfim. Você que me assiste e gosta de assistir um espetáculo de família, leva seu filho e sua filha, vá participar. Alexandre, quais são os horários? Primeira sessão, às 18h30, a segunda sessão, às 20h30. E depois? Aí depois nós vamos ter domingo, que são duas sessões, 18h30 e 20h30, e de segunda a sexta, às 20h30. E feriados também, duas sessões. Então, final de semana e feriado, duas sessões. Duas sessões. 18h30 e 20h30. E durante a semana, todos os dias? Todos os dias, Alexandre? Todos os dias. E a gente está montado em Conselheiro Paulino, dentro do Campo do Friburgo. Sim, ali em frente ao Senac, chegando em Conselheiro. Agora chega lá, procura Alexandre, você vai ver essa carinha linda. Fala, Alexandre, eu vi você na televisão, eu vi sua matéria. Ó, você já leva, você tem filho? Quanto? Que isso, gente? Agora eu estou novo, mas já com três? E vamos ver na próxima matéria, a gente deixa umas cortesias para sortear. Isso. Aí você sorteia para o público, né? Bacana. E chamar toda a população de Nova Friburgo. E vestirar o circo. Sei que a cultura é arte. É cultura, é arte. E é um circo delicioso. Que eu sempre acompanho, eu faço questão de assistir. Eu vou levar mamãe. Você leva também mamãe, filho. Leva a família inteira, que você vai gostar muito. O preço é média de quanto? Olha, nós vamos trabalhar criança 10 reais. E adulto 20 reais. 20 reais. Está vendo? Vale conferir, vale a pena. Em Conselheiro Paulino, no Campo do Friburgo, em frente ao Senac. Ali, já está lá montado. Você já passando por lá, tanto pela via principal, quanto por dentro ali do Senac. Você já vê o circo amarelo e azul. Olha, tem foto dele aí, já montado em outras cidades. E agora, esse privilégio aqui na nossa cidade, Nova Friburgo. Para a gente poder ter um circo maravilhoso, como o Circo Montreal. Manda um abraço para o seu irmão, para o seu pai. Fala o nome do seu pai, é... É, Moacir Wilson. Olha, ele é tão bonitinho, gente. Ele é uma gracinha. Sempre muito ativo. Conversa. Adora bater papo. Então, é um circo, realmente, de família para a família. Quer deixar mais algum recadinho? Quer convidar o pessoal? É, que todo mundo vai festijar o circo, né? Sim. Vocês vão me ver muito lá, porque eu vou visitar muito meu amigo e vou assistir sempre os espetáculos. Fechado? Fechado. Aqui, eu te adoro, tá? Conte sempre comigo, viu? Muito. Gente, vou para essa câmera daqui. Obrigado. Semana que vem a gente volta com muito mais Clare Revista para você. Hoje foi bom, não foi? Um monte de coisa bacana. Falar de circo me anima, porque espetáculo é coisa boa. Leve, suave e inocente. Isso aí que seu filho precisa, né? Não é ficar no WhatsApp, não é ficar na rede social o dia inteiro, na internet, não. Tá bom? Ó, eu volto semana que vem com muito mais Clare Revista para você. Me acompanha aí pela rede social e também pelo WhatsApp. É 99831 1124. Fernanda, dojo. Para você, Geis, Denis, toda essa galera maravilhosa aqui da TVC. Até semana que vem, eu volto com muito mais para você. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. A mais de 20 anos, a contábil atende seus clientes com credibilidade e qualidade. Venha nos fazer uma visita. Rua Montilíbano, 55, cobertura 11. Telefone 2533 1561. O Instituto de Estética Beauty Free e Adepio Free convida você para uma visita. A gente está bem aqui no edifício Dom Pasquale, no térreo e na cobertura à Beauty Free. Nosso telefone é 2523 4514. Lugar perfeito para seu bichinho de estimação. Brinquedos, camas diversas, acessórios para cães de porte pequeno e grande, rações, petiscos que eles adoram, bolsa para transporte e temos também tudo para roedores. Seu bichinho vai ficar mais lindo ainda com o banho e tosa da nossa loja. E você que quer se profissionalizar na área de tosador, oferecemos o mais completo curso de tosa. Eu sou a Beth da Betosa. Aguarda sua visita com o seu pet aqui na loja. Betosa Pet Shop. Friburgo Shopping, segundo piso, loja 231. Telefone 2521 1377. A Masterseg Corretora de Seguros aguarda sua visita. Nosso endereço é Rua Doutor Ernesto Brasílio, número 14, sala 301. Como referência é a Rua do Antigo Fórum. Telefones 2522 4579 2103 5477. Venha nos visitar. A Irmãos Correia é uma empresa que trabalha com móveis planejados para sua residência e empresa. Ligue e agende uma visita. 2522 3017 e 999 07 4093. Irmãos Correia, móveis planejados. Toda a equipe da Chaulim convida vocês para vir conhecer os nossos produtos magnéticos e infravermelho longo. A Chaulim fica no Cadima Shopping, loja 115 e o telefone é 25 33 0665. Fica no primeiro piso. Aguardamos a sua visita. Agua Sul, Avenida Vereador José Martins Costa, 130, Ponte da Saudade. Telefone 2522 9742. Agua Sul. Olá, venha conhecer o nosso centro de estética canino Dog Mania. Será um prazer recebê-los. Temos uma hidratação especial para o seu cãozinho, a vinhoterapia. Tenho certeza que você e ele vão amar. Temos a nossa loja Pet, nós ficamos na Avenida Júlio Antônio Tuller, 352 Loja 5, Olaria, antes do posto SASE. Nosso telefone é 2533 1298. Venha conhecer a Dog Mania. Tchau. 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 Obrigado.